A maçã é uma fruta que além de muito saborosa, traz muitos benefícios para a nossa saúde. Mas uma curiosidade é que a pectina, uma fibra encontrada na casca da maçã, modera o apetite dando sensação de saciedade. E a quercetina, um antioxidante que está presente na polpa, ajuda no combate ao envelhecimento das células do sistema imunológico e protege o organismo dos danos causados pelos radicais livres.